Foi precisamente há 100 anos que exatamente deste ponto se fez história. Foi aqui que Eddington comprovou que Einstein estava certo, num sítio privilegiado para ver um eclipse do sol que durou apenas 5 minutos. Mas foram esses 5 minutos que lançaram o nome de Einstein para o mundo. Para comprovar a Relatividade Geral do Einstein era preciso fazer medições às estrelas sem o sol, portanto à noite, e depois com o sol. Ora, com o sol a tirar fotografias não dá porque não se vê as estrelas porque é de dia. Portanto, também não podiam tirá-las à noite e, portanto, só durante o eclipse é que funcionava. Em 1919 havia um eclipse total, era visível no príncipe, então os cientistas ingleses vieram para aqui tirar fotografias para comparar com o sol, sem o sol, a posição das estrelas, para ver se a luz de facto era desviada pelo sol. É Einstein que podemos agradecer, por exemplo, quando o nosso GPS nos manda para as coordenadas exatas do sítio para onde queremos ir. Se não tivéssemos em conta o que ele descreveu, a informação recebida no GPS era completamente errada. 100 anos depois, continuamos a celebrar o que representou esta expedição para o mundo no local exato onde se fez história. O príncipe contribuiu à sua maneira para ajudar a colocar Einstein no mapa do mundo da ciência mundial ao comprovar, muito pouco depois de ele ter definido a sua teoria, ao comprovar a correção dessa teoria quando uma boa parte dos cientistas discordava. Ele, em três anos, deviu, e ficou tão entusiasmado que escreveu para a mãe, a dizer, olha, os ingleses conseguiram no príncipe comprovar a minha teoria que haveria de mudar a história da humanidade. E o príncipe não esqueceu, 100 anos depois estamos aqui, e estão cientistas de todo o mundo. O presidente da República Portuguesa e vários ilustros convidados de todo o mundo juntaram-se à festa que mostrou algumas das tradições do país e contou com a participação dos habitantes da Roça Sundi, onde se comprovou a teoria de Einstein. Além dos festejos, houve tempo para ouvir especialistas explicarem o que realmente se passou no príncipe há 100 anos e o que representou para a ciência mundial, assim como observações noturnas ou lições de astronomia. Mas o mais importante foi a verdadeira partilha de conhecimento com as pessoas da ilha pela mão da ciência viva. Santo António é a capital do príncipe e é a cidade mais pequena do mundo e foi o sítio escolhido para apresentar a banda desenhada às luzes do príncipe, que, em linguagem acessível, troca por miúdos o que é que se passou realmente nesta ilha há precisamente 100 anos. Eu própria fiz muitas vezes a pergunta a físicos que me explicassem bem o que é que tinha acontecido aqui, o que é a teoria da relatividade geral do Einstein, o que é que levou Eddington a vir e a história do eclipse. E, portanto, fiz esta pergunta várias vezes para perceber muito bem o que é que tinha acontecido. Porque só quem percebe bem consegue depois também divulgar bem e comunicar bem. E então o João Ramalho Santos o que fez foi perguntar, investigar e escrever uma história que toda a gente entende, principalmente os mais novos. E o que aconteceu foi uma banda desenhada muito simples, muito bem feita e que nós levámos a muitos lugares aqui no príncipe. Demos o livro nos mercados, no aeroporto, nas lojas, a pessoas a todo lado, e as pessoas olharam para aquilo, ah, isto é que é aquilo. E liam, já li, gostei muito, percebi, agora finalmente percebi aquilo, é muito fácil. As pessoas explicam, mas a gente não percebe muito bem. De facto, se calhar é mais fácil para mim, não sendo físico, simplificar até ao ponto de eu perceber. Eu vou levar esse livro e guardar bem, proteger bem. Assim como a minha filhinha tiver a sétima classe, darei ela como uma oferta para ela também ler e entender, porque eu vou ler mais, vou explicar depois também para ela. E ela também vai estudando também e assim refrescar a memória. E a história é importante. Além da publicação, a Ciência Viva levou também para o Príncipe alguns dos vencedores do concurso Eddington e o Peso da Luz. Alunos da Escola Secundária de Afonso de Albuquerque, da Guarda, e da Escola Portuguesa de São Tomé, acompanhados respectivamente pelos professores responsáveis, foram escolhidos por terem feito os melhores vídeos sobre esta expedição científica. Estes alunos visitaram escolas do primeiro ciclo locais e andaram pelas ruas da ilha onde puderam contactar com outra realidade, e oferecer material escolar que trouxeram de Portugal. Fizemos uma campanha solidária na escola, porque achámos que seria importante trazer alguma coisa para tentar melhorar minimamente a qualidade de vida destas pessoas, pelo menos aquilo que está ao nosso alcance. E foi muito bom ter feedback positivo por parte deles e verem que eles realmente ficavam felizes com as coisas. Foi muito gratificante ver que aquilo vai parar a boas mãos, que precisam daquilo e não tinham acesso àquilo de outra forma. Ver as pessoas felizes e elas a receber com carinho, a dizer obrigada e isso é fixe. Todos os alunos da Escola Portuguesa e São Tomé e Príncipe, que vieram até ao Príncipe, estão a gostar muito. Estes alunos, que também se juntaram à festa, ficaram a conhecer melhor o que retrataram nos seus trabalhos, tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos melhores físicos mundiais e vão certamente levar experiências inesquecíveis na bagagem para casa. Estamos a conviver com pessoas de vários países, cientistas e isso, e a experiência está a ser muito boa e interessante. Uma realidade completamente diferente da nossa, mas estamos a gostar muito. A cerimónia reuniu vários cientistas, várias pessoas importantes a nível científico e não só. E é curioso ver tanta gente junta em prol de algo que contribuiu fortemente para a ciência. Já conheci pessoas muito importantes e pessoas que fazem o mesmo que eu quero vir a fazer e, portanto, está a ser uma experiência maravilhosa. A ilha das inúmeras roças de café e cacau, das praias onde apenas se houve o barulho do mar ou das florestas densas de verdes e espécies únicas, teve por estes dias os olhos do mundo todos postos neste autêntico paraíso onde a vida parece ter outro cheiro e sabores. O legado científico desta ilha contrasta com a forma como estas pessoas vivem. Os príncipes são tranquilos e dizem que a vida deve ser levada, leve, leve, como eles dizem. Estão sempre de sorriso nos lábios e são de uma simpatia enorme. Mas é bom não esquecer que é preciso fazer um trabalho diário com os mais pequenos para lhes explicar a importância da sua ilha para o mundo. Hoje o príncipe é uma ilha de renome internacional. Quando voltarem, levam-nos nos vossos corações e dêem mais formações ao nosso professor. A Sensitiva gosta muito de cooperar, partilhar conhecimento, fazer ligação com escolas e foi o que aconteceu realmente. E portanto o que eu mais desejo é no próximo ano estar cá outra vez e lembrar mais uma vez o que foi esta comemoração, o que é a comemoração, já não dos 100 anos, mas dos 101. E no intervalo entre os 100 e os 101, fazer projetos com escolas, por estudantes em Portugal e em São Tomé e aqui no Príncipe em contato. Durante os dias das comemorações, os principenses ganharam visitantes ilustres, novos espaços de ciência, como o inaugurado Museu da Roça Sundi, que vai preservar a história desta ilha e no futuro, há já a promessa da construção de um planetário. Inovações que vão ajudar ao desenvolvimento de uma ilha, com tantos jovens e com uma verdadeira sede de aprender. Foram três dias de conferências, palestras, discussões, que juntaram cientistas, governantes e pessoas de todo o mundo, que se juntaram aqui, na Roça Sundi, onde foi comprovada a teoria do Einstein. Foram três dias intensos, onde se discutiu sobretudo a importância desta teoria para a ciência mundial. A imagem é de António Lógico e Sueli Costa ao falar global, na Roça Sundi, na Ilha do Príncipe. Tchau!